Eu me senti perdido e sozinho Na mata urbana vagando entre carros, lotações, barcas, tumbeiro E já é neura, já é janeiro E a minha vontade de viver aqui foi-se embora pelo rio E agora estou farto e vazio De tudo que veio, perdendo o freio Atropelando as vezes quem anda fora dos trilhos De tudo que veio, perdendo o freio Atropelando as vezes quem anda fora dos trilhos Eu me senti cercado por mim mesmo Violando o violeiro no meio do mato Envolto a palhares de milho Violando o violeiro no meio do mato Envolto a palhares de milho Pois se eu não posso ter o coração aberto e amigo Prefiro estar trancado dentro de mim mesmo Somente comigo E renascer como andarilho Os campos, as vilas, as cidades O chão onde pisamos Estão cheios de trilhas Caminhos que vão e vêm Que levam e trazem nossos passos E você faz a direção e reinventa os sentidos E você faz a direção e reinventa os destinos Mas o amor faz o reencontro Anula as direções e cria o sentido Que sustenta a caminhada Andarilho da viola Com a sua palha de milho Recaminhante do sistema Só que és muito contrário aos trilhos Andarilho da viola Com a sua palha de milho Recaminhante do sistema Só que és muito contrário aos trilhos Recaminhante do sistema Só que és muito contrário aos trilhos Andarilho da viola Com a sua palha de milho Recaminhante do sistema Só que és muito contrário aos trilhos Recaminhante do sistema Só que és muito contrário aos trilhos Andarilho da viola Com a sua palha de milho E aí E aí E aí E aí E aí Amém.